Fala pessoal, o Isaac Jeff, seja muito bem-vindo Hoje vamos falar de dois comandos, que é o BaseName e o DirName Esses caras fazem parte do padrão POSIX, ou seja, são utilitários do padrão POSIX A gente pode trabalhar com eles tranquilamente A gente vai fazer alternativa para esses caras Antes eu vou mostrar para que eles servem A gente vai fazer alternativas, beleza? Então olha só, começando pelo BaseName aqui, nesse comando O que ele faz? Por exemplo, você tem um diretório com o nome de um arquivo Por exemplo, aqui eu estou em homes.df E eu tenho esse arquivo aqui, que é um arquivo de vídeo, o .mkv Vou criar uma variável igual ao que? Eu vou passar o diretório todo, homes.df, tpkg2.total.mkv Cria essa variável aqui E agora olha só, eu vou imprimir isso aqui Eu só vou imprimir ela E vocês vão ver que tem o diretório ali, bar homes.df E o nome do arquivo, correto? Então eu vou começar pelo BaseName Supondo que eu quero só pegar o nome do arquivo E não do diretório, eu preciso do nome do arquivo para trabalhar com esse arquivo Eu uso esse comando BaseName Então eu vou passar o nome da variável aqui, que é a variável E olha só, ele cortou tudo, cortou todo esse diretório que eu tinha Bar home, toda a hierarquia Bar home, Isaac Jeff, Barra Isaac Jeff Ele cortou isso aqui e deixou somente o nome do meu arquivo Então é bem legal quando a gente precisa trabalhar, por exemplo O usuário passou um diretório, sei lá, um caminho absoluto ali E eu preciso só do nome daquele arquivo, por exemplo, que ele passou Mas eu quero cortar esse caminho, tá? Eu preciso do nome do arquivo Então eu uso o comando BaseName para isso E contra a partir do direname, que é o irmão do BaseName Ele faz o oposto Ele corta o nome de arquivo ou arquivos E deixa somente o nome, somente o caminho ali, tá? Do arquivo ou dos arquivos, tá? Olha lá, ó Dirname Variável Tá? Então ele cortou, vocês viram que ele cortou o tpkg aqui, barra, né? Tpkg E deixou somente o nome do meu diretório, tá? Então também serve para mim trabalhar dessa forma A gente vai usar e pode usar muitas vezes os nossos scripts, tá? Mas tem um porém Então a gente vai criar aqui um script só para vocês verem A gente pode fazer alternativa a esses caras, tá? Com expansões de variáveis do Shell Em conformidade com o POSIX A gente pode trabalhar dessa forma Então, por exemplo, vamos supor Eu já usei, tá? Vamos supor que eu tenho aqui, ó Vou criar aqui var Igual Home, Isaac, Jeff Barra, arquivo, ponto, txt Vou criar uma variável, tá? Vamos supor que Eu quero trabalhar dessa forma Olha aqui, ó Eu já usei isso aqui, gente Em base name eu já usei em um script umas 15 vezes Então vamos supor que a gente tenha essa quantidade aqui, ó De base name no script, tá? Quando o script é muito grande E eu vou executá-lo aqui, ó Com time aqui, só para vocês verem Opa Time sh Olha lá Beleza, ele cortou Só pegou o nome dos arquivos Ótimo, excelente Então posso trabalhar com esse nome de arquivo Olha só o tempo dele, tá? Esse foi o tempo do base name Então como eu falei A gente pode usar sim várias vezes o base name É... Em um script Isso pode deixar um pouco lento Então a gente vai fazer uma substituição do base name É... Que é uma expansão, como eu falei, de variável, tá? Olha só Vou deixar o tempo aqui Vou entrar lá no sh, tá? Vou deixar assim Com esse base name Só que eu vou criar uma função agora Que vai receber esse valor aqui que está passando, tá? Esse parâmetro Para uma função Então como eu posso criar isso aqui? Eu posso fazer dessa forma aqui, ó Uma alternativa, tá? Então eu vou pegar essa vara aqui só para testar, ó Beleza Olha lá, tá lá E eu posso fazer essa expansão de variável Eu tenho dois tipos aqui Dois splits, né? Que falo aqui Que ele vai cortar, tá? A gente tem primeiro Que é essa tralhinha, tá? Ela vai cortar do início Então é exatamente isso que eu preciso Então ele pode ser uma substituição para o base name Eu quero cortar do início, tá? Qualquer coisa até barra Beleza? Olha lá, ó Opa Vou botar dois aqui Um, tá? Um aqui Uma tralhinha Ou jogo da velha Ou sustenido O que ele faz? Ele corta a primeira ocorrência Ele corta o mínimo possível Se eu botar dois aqui Ele vai cortar Ele é guloso Ele vai cortar tudo Que vem pela frente Até qualquer coisa, né? Até a barra aqui E olha lá Ele pegou também Somente o nome do arquivo Tá? Então vamos fazer o seguinte Deixa eu deixar Isso aqui E a gente vai criar agora Uma função Chamada base name E eu vou criar assim Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer esse split aí Com essa expansão de variável Vou dar um eco aqui mesmo Vou pegar a primeira ocorrência aqui Que vai ser esse argumento que vai passar Que é o nome da variável E vou fazer esse split aqui Qualquer coisa até a barra Fechou? E vou deixar simplesmente assim Olha lá SH E vou dar um time aqui Olha lá o tempo Tá? Então ele fez a mesma coisa Vocês veem que deu um tempo Bem Diminuiu bastante coisa, né? Olha a diferença pra esse E esse aqui Tá? Vou fazer até de volta aqui Beleza? Aqui agora, claro Ele tá Ele tá da outra maneira, né? Mas deixa eu comentar aqui Minha função Vou deixar até a função Numa linha só Aí Olha lá Vocês veem que até demora, né? Pra pegar tudo certinho Olha lá Beleza? Esse foi o tempo E agora Com o nome dessa função Com essa alternativa ao boss name Ó Essa foi a diferença de tempo Então isso aqui, gente Se Conforme eu vou aumentando A usabilidade Se eu usar, porra Quinze, vinte, trinta Base name ali Comando Esse comando Ele vai ficando mais lento Cada vez mais lento Tá? Então a gente pode fazer Essa alternativa aí Pode ser falha? Pode Então a gente vai ter que trabalhar De acordo com a necessidade Né? Agora a gente tem também O dir name Então é só fazer o contrário Pegar esse split E fazer esse ao contrário Então eu vou pôr aqui Ó Agora Vou comentar aqui O boss name Tá? E agora eu vou Substituir isso aqui Pelo dir name Podia ter botado ali Com o nano Pra substituir, né? Fui vacilar Ok Deixa eu substituir aqui Com o nano Por dir name Aqui Deixa eu botar pra cá Replace Deixa eu fechar isso aqui Vou pegar o boss name Pra dir name Deixa eu pegar todas as ocorrências aqui Ok Beleza Aqui eu vou botar Base name ainda também Porque eu vou deixar comentado Pra deixar certinho Ok Então aqui ele vai fazer o inverso A gente já sabe Ao invés de pegar Só o nome do arquivo Ele vai pegar o quê? O nome do diretório Com o dir name Tá? Então eu vou executar aqui Ok Ele pegou E esse foi o tempo aqui Tá? Pegou só o nome do diretório Com a barra aqui Eu teria que fazer Um simples esquema Que era pra adicionar essa barra Tá? Ele vai cortar Né? Então ok A gente fez isso aqui E agora a gente vai fazer Uma alternativa aqui também Tá? Que é O dir name Beleza? Olha lá como vai ser Mesma coisa Eco Tá? Recebendo o parâmetro aqui O primeiro parâmetro Que vai ser passado O nome da variável Né? E eu vou usar O split Tá? Esse split aqui O que ele faz? Ele faz o inverso O asterisk O jogo da velha Sustenido Ele vai cortar do início E esse split aqui Que é o porcento Ele vai cortar Do fim Do fim Né? Sustenido Do início Para o fim E o porcento E o porcento Do fim Para o início Tá? Então eu vou fazer o que? Eu vou fazer um corte aqui É... Qualquer... Fazer o inverso Barra qualquer coisa Tá? Ele vai fazer esse corte aqui Ou aliás... Ou aliás... Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Vê se assim vai funcionar Aí, ó Tá? Então barra qualquer coisa Ele vai fazer esse corte aqui Até a barra Né? Vocês entenderam aqui Deu pra entender, né? Foi o inverso aqui Então ele vai pegar Ele vai cortar até a barra Né? Qualquer coisa até a barra Né? Que no caso aqui É o nome do arquivo Até a barrinha aqui Tá? E esse foi o resultado Olha lá Resultado bem mais rápido, né? Vocês estão vendo aqui A comparação, tá? Então é isso, né? A gente tem esses splits aqui Para usar São expansões variáveis Tá? Está em conformidade Com o padrão POSIX Você pode trabalhar aí Tranquilamente Pode também trabalhar com bash Aí, né? Em outros shells, claro Só que... E vai funcionar tranquilamente Só que eu... Eu usaria Com certeza Essas alternativas aqui Que são os splits, né? Expansão de variáveis, tá? Por que, Jeff? É mais rápido, né? Se a gente tem essa ferramenta disponível Não tem por que usar O Deer Name Verdadeiro Ou Base Name Que são esses softwares aqui, tá? Então fica aí a dica pra vocês Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Curso slackjef.com.br Está o link aí na descrição Curta esse vídeo Compartilhe com seus amigos cheleiros aí E até o próximo vídeo Fui!